O procurador que estudou o envolvimento russo nas eleições presidenciais de 2016 rompeu o silêncio nesta quarta-feira diante do Congresso dos Estados Unidos. Indagado se sua investigação exonerou totalmente o presidente Donald Trump, Robert Miller respondeu não. Primeiro, nossa investigação descobriu que o governo russo interferiu em nossa eleição de maneira ampla e sistemática. Segundo, a investigação não estabeleceu que membros da campanha de Trump conspiraram com o governo russo em suas atividades de interferência eleitoral. Não abordamos conluio, que não é um termo legal. Em vez disso, nos concentramos em saber se a evidência foi suficiente para acusar qualquer membro da campanha de participar de uma conspiração criminosa. E não foi. Durante quase dois anos, o ex-diretor do FBI investigou as suspeitas de conluio entre Moscou e a equipe de campanha de Trump. Em um documento de mais de 400 páginas, concluiu em março que não encontrou evidência de conluio, mas detalhou uma série de pressões por parte do presidente. Miller se negou a isentar Trump das suspeitas de obstrução de justiça, deixando para o Congresso a responsabilidade de seguir o caso.